Preparem-se! Eu vim hoje aqui, neste vídeo, contar, resenhar e indicar pra vocês o meu novo livro preferido da vida. Eu estava conversando com a Ana Paula Xongani, uma youtuber maravilhosa que gravou um vídeo aqui comigo e também pro canal dela, mas o vídeo aqui do Valerum Livro foi sobre 5 escritoras negras que você precisa conhecer. E aí ela me indicou uma que chama Paulina Chiziani. E o livro que ela indicou foi Niquete, uma história de amor e poligamia. E assim, eu sinceramente, sinceramente não tinha a menor ideia do que estava para acontecer, sabe? Do que que... Olha, esse livro assim, eu não tenho nem palavras pra descrever. A loucura que foi ler esse livro, gente. É simplesmente o meu novo livro preferido, sabe? E é realmente incrível e surpreendente e maravilhoso. Que significa uma coisa muito linda, uma coisa extremamente belíssima. A Paulina é uma escritora de Moçambique. Então, o livro dela fala sobre a questão da poligamia, né? E o que que acontece? A questão da poligamia que é muito presente na história dela mesmo, né? Na história de Moçambique. Porque lá existe uma cultura poligâmica, que aqui no Brasil não existe. Aqui no Brasil você não pode ser casado com mais que uma mulher. Se você quiser fazer isso, tipo, catra, tá tudo bem se as suas mulheres estiverem ok com isso. Mas lá é realmente uma coisa cultural. Lá é realmente uma coisa que, tipo, chega aí galera, vamos casar aqui com umas galera. Tá? E aí ela fala isso através, né, do olhar de uma mulher. Ou seja, uma das mulheres está lá para enfrentar a questão da poligamia. O meu marido, então, é casado com outras mulheres. Mas você não descobre isso logo no começo, né? Esta mulher, esta protagonista, que é uma das protagonistas, inclusive, mais fortes que eu já conheci na minha vida. O que que acontece? Ela descobre, ela já tem uma desconfiança e tal, mas ela descobre que o marido dela tem outra mulher. E aí, porque ele é da polícia militar, e ele vive falando que está fazendo hora extra no trabalho. E aí ela vai contando de uma maneira extremamente visceral, que ela sabe que ele está fazendo outras paradas, sabe? E aí um dia ele descobre que uma dessas mulheres, chama Juliana, que na verdade ela acha que é só essa mulher. Então ela vai até a casa dessa mulher, porque ela fala assim, eu quero saber, eu quero apontar o dedo na cara dela, e falar, você está estragando a minha família. Porque por mais que seja uma questão cultural, para ela não é, gente. Para ela não é uma questão natural. E está no direito dela, mas ela vai até essa mulher com o intuito de assim, vou mostrar para essa mulher que ela está errada. Eu estou sentindo uma treta! Quando ela chega, ela recebe uma puta coça da mulher, né, as duas se batem horrores. Mas acabam meio que conversando, assim. E aí essa Juliana fala para ela, fala, filha, eu conheci o seu marido faz anos, desde a infância, ele tem um monte de filho comigo. Eu não sou a bola da vez. A bola da vez é a fulana. E são tantas mulheres, gente, que eu não vou lembrar o nome de todas. Mas a bola da vez é a fulana. Para mim ele nunca teve olhos. Ele só vem aqui, ele só vem para ter filho. Só para isso que ele vem. E ele me conheceu, sei lá, eu tinha 15 anos, sabe? E eu sou dele, não sou casada com mais ninguém e tal. Então assim, querida, você é a principal. Você é a rainha da colmeia. Mas eu também, eu tampouco sou da vez, entendeu? E eu nunca fui a rainha da colmeia. Ele só fez os filhos aí comigo. E eu gosto dele, mas enfim, né, a vida ele é assim. E aí ela começa a ter uma tentativa de empatia. Porque ela vê essa Juliana e vê o quanto que essa Juliana está, tipo, acabada, sabe? O quanto que ela está realmente sofrendo com toda aquela questão, mas que ela não tem para onde ir, assim. Tipo, não tem o que ela fazer mais. Porque desde pequena ela está com um cara que por acaso já era casado, já tinha esposa, mas assim, né, uma questão cultural. Então ela começa a tentar ter um exercício de empatia. por esta mulher em específico, porque esta mulher, para ela, deixa de representar um sentido de, sabe, de rivalidade. Porque ela vê que o marido dela não está ligando mais para aquela mulher. Que quem ela está ligando é outra. Então é outra que eu vou ter a rivalidade. Então ela deixa essa mulher lá e fala, beleza, eu vou lá na outra então. Quando ela chega na outra mulher, ela vira e fala assim, a outra mulher é toda bonita e tal, também tem filho com o marido. E também ela recebe uma uma coça, uma uma coça, mas uma coça tão grande que as duas vão parar na cadeia, vão parar na prisão. Quando ela chega na prisão, é até engraçado, porque, engraçado, porque neste meio tempo ela vai contando para a gente todas as insinuações do que ela está pensando da vida, sabe. E você também vai sentindo raiva e ao mesmo tempo não tendo raiva junto com ela. Tudo que ela sente, você sente junto. Porque ela fala assim, eu não queria ter raiva dela, não queria nem bater nela, nem apanhar dela. E muito menos ir para a cadeia, mas assim, meu marido está com outras mulheres e eu não sabia, eu achava que era só eu. Ai meu Deus, por que eu tenho raiva dela? Eu não posso ter raiva dela, porque não é ela, é ele. Então no final das contas, a gente vai tendo essas atividades junto com ela. Tendo essas sensações, esses sentimentos, que são tão pessoais. Eu nunca vivi uma relação de poligamia, mas eu acabei esse livro achando que eu já fui casada com um cara que teve 60 mulheres aí com ele. Porque assim, é uma coisa tão, sabe, e fala tanto dessa questão da empatia, da irmandade, de não é por ser mulher que eu tenho que ter uma rivalidade, sabe. A culpa não é da mulher, a culpa não, sabe. A questão da culpa, a questão da vulnerabilidade da mulher. A mulher sendo a dona da família. E aí é até interessante, porque nessa parte, gente, é um calha massa, é um puta livraço. E eu não estou contando spoiler pra vocês, tá. Porque assim, é tanta história. Porque ela vai conhecendo todas as mulheres até uma hora que ela resolve dar um basta nessa situação, mas falando com o marido, sem separar do casamento, ainda amando ele. E é impressionante como todas essas mulheres da Monscara, que chama Toni. E é impressionante o quanto que ele destrata esta principal. e que, basicamente, ela tem que ser meio que a patriarca. Ela tem que ser a que organiza as mulheres. Ela tem que ser a que, sabe, a rainha, sabe. A abelha rainha de uma colmeia cheia de pequenas abelhinhas. E aí ela começa a entender também o papel dela, sabe. E ela começa a falar assim, será que eu devo mesmo me predispor a isso? Só porque é um casamento? Só porque culturalmente isso é aceitável? Será que eu tenho que abaixar minha cabeça? Por que eu estou culpando a mulher? Então ela começa a ser realmente a rainha dessa situação toda, mas mesmo ela sendo a rainha, ela vai mostrando pra gente uma intensidade, uma dor e um amor e uma... Ai, uma coisa assim. É maravilhoso. Você não consegue despregar o olho da história, sabe. E de tudo que acontece. Gente, tanta coisa acontece, é tanto personagem, é tanta crise, é tanta dúvida, que você também vai tendo as dúvidas junto. Olha, é o meu livro preferido. Definitivamente todo mundo deveria ler este livro e não podia faltar neste dia especial. Certo? Não podia faltar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, comentar aí embaixo e também acompanhar a nossa playlist com outros escritoras mulheres que você precisa conhecer e que eu estou resenhando neste mês de março. Ai, até a próxima. E leiam este livro e venham me contar o que vocês acharam. Tchau! Tem uma parte do livro que ela fala que ia ser muito genial se Deus fosse uma deusa, sabe. Se fosse uma mulher. E aí ela faz uma oração, que eu vou ler rapidinho aqui pra vocês. Venha a nós o vosso reino. Das mulheres, claro. Venha a nós a tua benevolência. Não queremos mais a violência. Sejam ouvidos os nossos apelos, assim na terra como no céu. A paz nossa de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, fofocas, malíngua, bisbilhotices, vaidade, inveja, assim como nós perdoamos a tirania, traição, imoralidade, bebedeiras, insultos dos nossos maridos, amantes, namorados, companheiros e outras relações que nem sei nomear. Não nos deixeis cair na tentação de imitar as loucuras deles. Beber, maltratar, roubar, expulsar, casar, divorciar, violar, escravizar, comprar, usar, abusar e nem nos deixeis morrer nas mãos desses tiranos. Mas livrai-nos do mal. Amém. Uma mãe celestial nos dava muito jeito, sem dúvida alguma.